Estou impressionada, Tenente. Scans infravermelhos? É. E os roubaram de um satélite soviético, eu acho. O de vocês estava numa posição melhor que o nosso. Então eu só fiz a conexão e o corrigi. Ah, é? Eu só não estou entendendo o que é isso aqui. Ah, são cavernas na base da montanha. Os sudalhos as transformaram em estação de comunicação. Existe um túnel que os liga com a fortaleza e por onde nós vamos. Como são? Meu pai foi conselheiro pessoal do Sheikh Mahmood por 10 anos. A fortaleza era o meu parque de diversões. Sou o seu homem infiltrado. O riso é a estrela do horizonte da alma. Certifique-se de que eu tenho acesso direto às informações de Langley. e tela vivo. E a imigração americana. É, eu quero um satélite ligado, transmissão de foto via fax e um calendário geral dos eventos públicos em linha. Entendeu? Eu não quero esperar por isso eternamente. É a sua primeira vez? Tudo bem, entendido. Câmbio e desligo. É. É normal ficar nervoso na primeira vez. Eu vou ficar bem. Sabe como eu entrei para esse negócio maluco? Eu tive um dia um sonho de abrir meu próprio negócio. Minha própria fábrica de fogos. Eu nunca perdi o 4 de julho. Sam, olha só. Depois que acabarmos com isso, eu não quero voltar para a Rússia. Será que eu poderia ser seu sócio? É. Por que não? Então tá, meio a meio. Tá. 60 a 40. Mas por que? Eu tenho que ver como é que você se sai nessa missão. Tá legal. Bonita faca. Marcas do comando de Spetnaz. Cada missão eu coloco outra. Eles não mantêm vocês muito ocupados, né? Eu tenho que ver como é que você tem 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 que ver